Vem comigo pra mais um vídeo aqui no canal minha turma Dessa vez eu direto do meu Sergipe, tô em Lagarto Pra ser mais específico, é o povoado Brasília Já em clima de carnaval Porque eu tô num bloco, vem com o da hora Do meu amigo influenciado Luiz É um bloco parado, mas é bloco Deixa a gente porque tem as camisas Roda a vinheta e bora pro vídeo Sistema VIP Se você é VIP Seu lugar é aqui Em clima de carnaval A Ana e Patrícia pegou o abadá E fez o look dela Muito quente, no calor Baseada em que mulher? Baseada no calor Sai no ar Tá com fogo É muito fogo Onde é o fogo? Ai lá Seu lookinho foi baseado em quem? Na minha cabeça Ah, chegou, montou, foi Foi na cabeça ali embaixo No dedo, a cabeça no dedo Calma Já bebeu hoje? Um pouquinho só As ideias por aí hoje é o que? É o que, né? Não sei não As ideias hoje são quais? Tem ideias? As ideias hoje é Pensa na boca, gostinho Isso é divertido Já beijou, já beijou? Não Pinceliu Qual blogueiro você mais gosta? Garlinhos Maia Qual você menos gosta? Ai, pelo amor de Deus, né? Eu quero treta Não gostei aqui, né? Meu Deus do céu Ai, não vi a não, viu? Me vire Jane Wilson Hã? Jane Wilson Ainda bem, né? Eu não sou Jane Wilson Eu sou Jane Nildo Ela é debochada, pare Menina A debochada É debochada mesmo É seu, é de nascença É meu, já nasceu comigo Seu look de hoje foi baseado em quem? No disco Adoro No disco Conseguiu Aceita Quem quer que não aceita, fecha os olhos A debochada está conquistando muitos corações por onde passa Tem uma mesa atrás de mim recheada Sabe por quê? Porque você está gostosa demais Além de debochada, gostosa, não tem quem segure Estou solteira, viu? E é mesmo Mulher, você tem que parar com essas coisas Eu sou preparadíssima Cadê sua mãe? Está em casa Se ela ver esse vídeo, ela vai dizer o quê? Ela gosta, ela gosta Ela diz Vai, minha filha Vai, dê o seu máximo Dançando até o chão É isso que a gente quer, né? Lá, 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 lá Qual é a sua meta para o carnaval? O carnaval vai ser pior do que é isso Vixe, meu pai Seu lookinho hoje, peraí, calma Uma rodada só Foi, encaixou Seu look hoje foi baseado em quem? Meu look foi baseado porque eu não ia vir para cá, entendeu? Eu não ia vir Eu ia para onde, porra? Eu queria um cropped e reagir Está reagindo hoje? Botei a blusinha aqui, tchau Isso, gostei Você carrega o quê na bolsinha, Liz? É meu curiosidade Nada Só o chão O glóis E o que mais? Só isso e o cartão de débito É débito, é? Os cartões de Elis Nayara é débito e os seus? Débito Eu pago à vista Caraca O meu é crédito e não tem limite Eu não tenho nenhum cartão, eu pago no Pix Isso, mulher empoderada é isso O que significa mulher empoderada? Significa uma mulher que manda nela É uma mulher que está no pó da parada? Oxão, uma mulher que manda nela Dona de si Eu já estou em águas Ela vai bem Eu também Está vendo? Não Eu não estou entendendo Seu look hoje foi baseado em quem? Pegar a tesoura de Brian E pegar a tesoura E é isso No intervalo tem paredão Aí o paredão toca E nós não escutamos nada Oi? Eu não falei? Sou de Alagoa O Luiz é tão pipocado Que trouxe Neymar Depois da morte Boa noite Boa noite, tudo bom? As ideias hoje É minha vida namoradora Por que todo mundo aqui me chama de feio esses pestes? Eu não acho não Mas feio também tem sexo a pior Que diabo é isso? Eu não sei Você gostou? Gostei de quê? Você não está me achando bonito não, é? Ixi É feio? Enamorado Feio que é feio Feio que é brunca Mas me conte Quais bons ventos os trazem a Lagarto? É a festa de Luiz É um evento maravilhoso Que inclusive Fica para o povo Que você saiu de Alagoa Diga Saí de Alagoa Quatrocentos e cinquenta quilômetros Quilômetros Essas coisonas também não Nessas coisonas não Nessas coisonas não Nessas coisonas não Guanabara dá cem reais de passagem A gente veio de Fusca Eita caralho Comprova ganhando triguinho Foi não, ganhei no sorteio da prefeitura Trabalha na prefeitura? Eu trabalho na prefeitura Eu gosto Trabalho na prefeitura Homem que trabalha na prefeitura Eu gosto Ele tem o teu Deixei a mulher assim, é Como é? O que? Corta, brinca Ele tem o que? Eu falei Todo feio tem um Então falei Para com essa palhaçada É verdade, é verdade Demostrada Você que é verdadeira Você que é verdadeira Porque ela é de verdade Você que é verdadeira Dê uma nota de 0 a 10 Pra boniteza desse menino, vá Levanta a camisa Eita caralho Ai, eu dou 20 Eu amei esse bigode fino E o cabelinho na régua Ela falou assim Senta, senta, senta Eu tô louca Verdade Isso daí é culpa sua Eu quero é casar Pra bem nascido E alguém aqui na festa Que você não gosta? Não, eu gosto de todo mundo Você é amigueira É, eu sou amigueira Todo mundo Fale mais Eu sou aqui Moda Debochada Moda Luz da Hora Moda Ayla Novaes Tá me ligar E o geninho do Góis Você conhece? É o que não? Conheço? O dele É o quê? Olha, conhece mesmo Olha Aaaaaaah Olha, conhece Conhece e gosta Ai, meu Deus Só você O resto não gosta não Por que gosta? Pará Gente que não gosta Mas gosta Meu filhãozinho Você gosta de mim? Você tem vergonha Você gosta de mim? Gosta Com certeza Com certeza O que você acha O que eu tenho De mais legal A humildade Humildade Simpatia Gente A humildade Humildade De entrar no povão Falar, abraçar Mas é um instantinho Eu entro e saio É verdade É verdade Você é de momento Assim, né? Ela é de momento E o coroa? E o senhor coroa? José Alvundo Aí, né? Vivendo, né coroa? Vivendo O senhor tá casado Ou tá atrás De uma novinha Aí hoje? De uma novinha Eita Diga aqui Olhando no fundo Dos olhos da novinha O que você tem Pra oferecer A novinha que te queira? Olho, olho Empolgante Você faz barba de Não O que é que é isso? Depila, caneco Eu terminei Com minha ex ontem Eu tô apaixonado Tô magoado Só o caralho Ela Se terminar Eu vou fazer o que? Ele tá apaixonado Ele tá apaixonado É ex-cunhado, é? É É cunhado Vai votar, vai votar Essa sua irmã Vai votar pra ele Não, não Peraí, peraí Por que que ela Terminou com você? Porque quando eu bebo Eu falo muita besteira Ela tá certa Ixi Manda uma mensagem Pra sua ex Ô Joana Pelo amor de Deus Olha o que eu tô fazendo Volta comigo Um caralho Nas festas Você fofoca? Achei toda hora É porque é a peça Tem hora que a gente Não quer falar Mas fala, né? É porque tem gente Que não contribui também Aí nós temos que falar Mas eu falo Depois, amanhã É Hoje por aqui Quais as ideias? Cachaça Só Eu tava com saudade de tu E tu deu Metendo Metendo Lá ele Bora, ora, ora, ora Bora com da hora Bora com da hora Aê As ideias hoje Me diga Eu vou pro crime E eu Então eu vou guardar Meu celular Pra você não roubar Eu vou pro coração Da jovinha O povo pensa Que bloco É só pra molecadinha Não, tem uns casais Apaixonados também Oi, não é só Apaixonado A tatuagem que eu fiz O nome dela Boa Ei, irmã Não é pra qualquer uma não, né? Aí é, velho É o sonho de toda mulher Eu fiz a tatuagem Em homenagem a ela E pelo meu amor por ela Vivo o amor Quanto tempo já, hein? Cinco anos Porra Eu tô vendo o povo todo Dançando e você sozinho É verdade É o quê? Amigo de estimação nosso Peraí, peraí Como é isso? Como é isso de amigo de estimação? É do coração Olha lá, olha Ei É o solteirão É o solteirão É o que todo mundo fala Solteirão, solteirão Sofrido Eu soube aqui Que ele é amigo de estimação de vocês Como é isso? Amigo de estimação Vai meio complicar a situação E é mesmo, né? Mas não, dá um jeitinho nele Dá um jeitinho nele E aí, agora? Eu tô solteiro Pronto Preparado e querendo Tá solteiro? Solteiríssimo E vai continuar Porque é feio Olha lá Estou com ela Da Lili Souza Mulher Noz se viu ano passado Ano passado Como piada vergonha essa? É mesmo Estava morrendo de saudade de você A verdade é essa Menina Micote A galera hoje vai enlouquecer com você Hoje eu preparei o repertório diferente Genildo vai beber comigo hoje Eu bebo, eu bebo Como é que eu bebo, pô? Eu bebo Luiz, vem a cá Eu é que eu bebo Pode beber? Tô aqui, tô com minha artista Porque não vai beber Tô de beber Porque agora o repertório é atualizado no nível máximo Essa aqui Quem não beber com ela não bebe com mais ninguém Nível Harvard Misericórdia É mesmo Hard E o homem parou Brasília, viu? Eu nunca vi um evento tão organizado e massa As pandas não tem o que falar Despeça comentário Festa dentro, festa fora Tá tudo certo O povo curtindo E bora pra frente, Luiz Bora, bora, bora Menina, olha as meninas O bicho já é empresário Mas hoje É estiloso Olha, ele já é empresário Já é estiloso Mas de radinho Com fone no ouvido, eu vou dizer Bora pro palco Você sabe que ele tem o mesmo sobrenome que eu? Góis É mesmo Góis É Luiz Fernando Góis Tem parentesco aí? A herança dele não é minha É perdido Bora jogar nossa cantora no palco Bora Da pessoa vai pro palco É É Olha o que é seu esse menino. Meu futuro esposo só tá fazendo um pedido em casamento. Lindo, peça-lhe casamento. Vamos casar, vamos casar. Pida agora. Agora não. Tá me enrolando dois anos. Peça agora, peça agora. Não tô enrolando não. Ei, não. Mas ele tá certo, ele tá certo. Tem que ter a hora certa. Hora cega? Já tem casa, já tem móvel. Falta o quê, cabrinho? Ei, o anel. Eu falei a ela que eu quero casar na praia. Falta o anel, né? Não, o anel já tem. Só falta ir pra praia. Tem que ser na praia. A gente foi pra praia no Réveillon, não sei. Se for pelo anel, eu dou o meu. Mas foi na... O povo tá beijando e você nada. É, eu sou casado aí, né? Tem que esperar a cheia em casa. Tá casado, é? E vê se tem a mulher. Luiz, eu amei esse negócio do bloco parado. Esse medo. Pelo menos nós não cansa. Nós só cansa dançando e bebendo. Verdade, né? Verdade. Você veio com quem hoje? Com minha namorada. Cadê ela? Aqui, tá ali. Quando acabar, o povo fica dizendo que meu cantor só canta. Ele canta e dança. Eu canto e danço. É, meu. Jeff Lisboa, minha gente. Por aí tem lugares que o pessoal confunde ele com Wesley Safadão. Como é essa história? Rapaz. Você gosta ou desgosta? Eu tô até com medo desse negócio, porque o povo fala bastante. Tá ficando sério. Rapaz, coisa séria. É uma honra poder parecer. Depois chega no outro. Aí quando pensa que não é o sertão do X, um de vaquejada. E aí? É uma honra poder parecer com a artista nacionalmente, que representa o nosso forró em todo o Brasil. E eu vou dizer, eu tô com medo desse negócio manhã empainho. Sei não, viu meu patrão? Sei não. Será que rolou em alguma coisa? Esse negócio da galera ficar comparando você com Wesley, eu tô achando que vai acabar no X1 de vaquejada. E aí, meu patrão? Eu vou desafiar. Tem armanha? Eu vou desafiar. Rapaz, calma, jefe. Pelo amor de Deus. Você já atuando de cavalo? Meu patrão, eu gosto de cavalo. Derruba, boy. Rapaz, ainda não, mas eu tô prestes a derrubar. Wesley, desafie ele só pra não ver a miséria, vá. E aí, meu patrão? Wesley, bora meu patrão, ó. Tá desafiado. Agora me conte, Sergipe e Lagarto, Sergipe e Bahia, é uma região que você tá tendo muito contato, tá chegando, conquistando público, isso é legal. Rapaz, isso é muito bom. A recepção aqui na região de Sergipe tá sendo maravilhosa, né? A gente fica muito feliz com isso. Eu, meu empresário, meu empresário que inclusive é daqui, Fábio Andrade, dono das lojas Guanabara, a gente fica muito grato com toda essa recepção. Então eu só quero agradecer o povo de Sergipe, o povo de Lagarto, ó. Beijo pra todos vocês. E agora, minha gente, passando o microfone pra ela, Maísa Reis desembarcou aqui em Lagarto, povoado Brasília. Vamos dar início oficialmente à nossa programação carnavalesca, Maísa? Vamos embora, isso abrindo com o pé direito, dando de pesada. De pesada na parede, nas portas. Não, viu? No bloco da hora, que vai ser top, mais um ano de sucesso. Você não tem o pé pequeno? Não, de jeito nenhum. Você é sapatão? Literalmente sim. Pelo tamanho de sapato, pelo amor de Deus, minha gente. Cadê o seguinte, Maísa, uma maravilhosa, vai começar a apresentação dela agora. Mas me conta, carnaval, tem muita coisa legal, podemos esperar muito em você? Pode esperar muito, porque vem madeira, meu filho. Tem que ser, depois de pandemia, a gente só quer trabalhar, 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 trabalhar. Debochada, chama aí, debochada! É Maísa Reinaldo. Pode chamar, chame! É Maísa Reinaldo. Mas é Lacerda, papai, desembarcou em Brasília. Pô, voado Brasília, que show, né? Mina, seus cabelos é da hora. Asga, diferente, os iguais. Ah não, essa não é a música da Brasília, não. Como é a música da Brasília? Rapaz, eu não sei também, não. Amarela. Ah, de portas, é isso aí. O importante é que o caso é o seguinte, meu cantor botou torando aqui hoje, o homem tá sujo. Chega, suou, velho. Sui. Eu deixei 200% de mim nesse palco hoje. Já é naquela pegada carnaval, pro povo sentir o que vem da hora pra frente? Rapaz, naquela pegada de TikTok, apaixonada, quem botou foi nós aqui. O gordinho sabe falar de amor. Gordinho é cão. Os gordinhos é os cabrões, pô. Os gordinhos é o cão, os gordinhos é o cão. Por isso que diz que as meninas gostam mais dos gordinhos, porque os gordinhos é cão. Eu não sei, minha morana tá ali aí. Eu não vou perguntar ela não. Deus me livre. Vou perguntar não. Deixa quieto esse negócio. Eu disse antes de você me entrevistar, meu, só era ser entrevistado por você. Olha que história. Olha que história. Olha, olha, eu não vou fazer pix, não. Não, eu não quero pix, não. Eu também não tenho fata, não. Eu tô foco. Só de você tá me entrevistando aí. Apenas, apenas. Me diga um negócio, o que você tá esperando de 2024 e o que você está projetando pra 2024 também? Olha, tem muita coisa boa pra vir em 2024. Eu gosto. Nosso projeto, Marcelo Lacerda, vocês podem aguardar que vem muita coisa boa. Eu gosto. Vem muita gente forte abraçando nosso projeto. Eu gosto. Então... Forte igual o cantor. Fortinho igual o cantor. Itabaiana abraçou, Lagarta abraçou, Sergipe abraçou e você pode ter certeza que o Brasil vai abraçar, com fé em Deus. Agora pra frente é só pra frente, hein? Apenas. Diferente dos iguais. Apenas. Instagram, arroba. Marcelo Lacerda, oficial. Tem que respeitar. O gordinho. Sobrenome de rico, filho. Respeite o cantor. Tô junto. Hora de dar tchau a vocês desse clima de carnaval, hein? Tchau. Obrigado. Não esquece aí de se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário e até a próxima. Sistema VIP Se você é VIP, seu lugar é aqui.